Abre minha visão Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção A força do amor Que é livre pra voar Durar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separar A saudade vem Quando ver não tem volta Mesmo quando quis morrer Desse nome de você Você me fez falta Sei Não é questão de aceitar Sei Não sou a sua nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asa Mas volta pra casa Abriu minha visão Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não tem hora de chegar Não vai embora Sei Não é questão de aceitar E sim, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá azar Mas volta pra casa O ser não é questão de aceitar E sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá azar Mas volta pra casa Mas volta pra casa E sim, não há nada que eu possa fazer E sim, não há nada que eu possa fazer E sim, não há nada que eu possa fazer E sim, não há nada que eu possa fazer E sim, não há nada que eu possa fazer